Música São 33 anos da festa do tomate empatido ao férias no distrito de Avelar. O evento é realizado na semana de Corpus Christi com a vinda de turistas de municípios vizinhos e de outros estados, movimentando a economia local. Nosso comércio estourando de venda, mais de 300 empregos diretos, tantos indiretos gerados na festa. Não sei de precisar o número exato em reais, mas é muito importante para a economia da nossa cidade a festa do tomate. A festa é realizada no Parque de Exposições Amaury Monteiro, com shows de artistas, concurso do gado leiteiro e da qualidade do tomate e de produtos agrícolas, como pimentão, maracujá e outras frutas que são plantadas na região. A competição gera melhorias das técnicas e da qualidade do plantio dos produtos. Tanto que há 10 anos, a palavra acreditar passou a ser o grande investimento. A região hoje pode-se dizer que tem um tomate com 97% de redução de uso de agrotóxicos. Isso para a gente é muito importante. Hoje a gente tem uma qualidade de fruto, um tomate que pode ter igual no Brasil. A gente não acredita que tenha melhor pelo controle de produção hoje em cultivo protegido. O alimento que a gente produz hoje, para a população, a segurança é quase 100%. A gente fala porque, pensando aí como agrotóxico, reduzir aí 95%, 97% é muito importante. Cada vez, Patia avança mais numa agricultura protegida, sustentável e gera muito emprego na zona rural. Criada em 1989, a festa é uma celebração que traz cultura, identidade e tradição. E junto, o turismo, que ajuda bastante o desenvolvimento da região. Temos uma feira que copiamos esse projeto de venda nova do imigrante, que é um projeto espetacular. Conseguimos imigrar isso ao município, que tem alavancado, ajudando a alavancar a nossa economia no nosso município. Acompanhando assim também de outros projetos, como o projeto do Balde Cheio, que é um projeto da agropecuária. E assim a agricultura vem trabalhando, fazendo as suas ações para poder empregar. Além do cultivo do tomate, legumes e frutas, a fabricação da cachaça tem uma importância muito grande. É o caso da famosa Magnífica, produzida entre os municípios de Miguel Pereira e Pati do Alferes. A cada cinco meses de produção, são destilados 120 mil litros no Alambique. No restante do ano, é realizado o plantio da cana e o cuidado com a terra, até o momento de curtir o produto em barris de carvalho, IP e inox. Todas as cachaças produzidas nos alambiques da nossa região, são convidados a participar da festa. Eles não pagam o real para vender a cachaça aqui, porque o que a gente quer é divulgar esse produto. Que através dessa divulgação, diversos bares e restaurantes do Rio de Janeiro conhecem a nossa cachaça e vêm comprar aqui o ano inteiro. Outras pessoas vão ver a bebida aqui, o que está divulgando aqui em outros lugares. Pô, eu vi lá o pessoal lá que produz. Quando você faz e você gosta, você faz de bem feito. Tem muita aceitação, tem muito carinho, entendeu? Como a festa chama o turismo, é preciso ter uma boa rede de hospedagem. A região tem cerca de 3.600 leitos de hotéis e pousadas, que são distribuídos pelos distritos das duas cidades. A ocupação de 100% da rede hoteleira gera empregos temporários para moradores da região. Quando a gente proporciona esse tipo de evento, em que você pode prover diversão com segurança, com suporte do Estado, num ambiente tranquilo, num ambiente familiar, e isso gera renda para a população, você está fazendo o trabalho do Estado, que é fomentar o turismo como fonte geradora de renda e emprego. O turismo é uma forma do dinheiro ser injetado dentro da economia local e gerar, dessa forma, empregos diretos e indiretos. A gente vai, de uma forma, beneficiar desde a hotelaria, restaurante, o comércio, de uma forma direta, mas também outros segmentos de uma forma indireta. A nossa vocação é agropecuária. Então a gente tem, além de estufas de tomate, alambique, orquidário, apiário, laticínios, centro-equestros, dentro da nossa cidade. Então o turista que vem para a Festa Tomate, ele tem a oportunidade também de conhecer um pouquinho de todo esse trade. Para que tudo dê certo, é preciso investir na infraestrutura da área rural. As estradas têm que ter boa qualidade para escoar a produção. É que os produtos são enviados para o Rio e estados vizinhos. Não é hora de ter prejuízo. Se não tiver uma estrada bem conservada, vai ser difícil fazer o escoamento. Ele investiu, durante o mandato dele, mais de 11 milhões em aquisição de máquina para atender a agricultura. E hoje, com o cultivo protegido, se o prefeito não apoiar na estrutura para a construção das estufas, o produtor não vai aguentar, o agricultor não vai aguentar. Essa festa é fundamental para divulgar o homem do campo e fazer o entrosamento do homem do campo com a tecnologia. Tchau, tchau.